Meus irmãos, muito bem, nós estamos seguindo aí, hoje tem um bocado de apontamento aí, né Jorge? É, mas nós vamos ser breve, esse é só um versículo, vamos lá. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, olha o que João está dizendo. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Um versículo, ele é até longo esse versículo, não sei se você botou aí do grego que tem aí, só para a gente ver lá a estrutura, né? Muito bem, meus irmãos, nós estamos falando, está aí, ele está dizendo, observem lá que você tem sinagoga de Satanás, né? Está ali, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, isso, ó, depois a primeira, segunda, terceira, lá em cima. Aí você tem sinagoga de Satanás, né? Isso, olha aí, sinagogas de Satanás, né? Você tem satanã, satanã, que na nossa tradução é satanás, né? É sim, você observa aqui na palavra grega, é junto, né? É sim, é junto. Então, ali é que estão juntos, convivem juntos, né? Sinagogas de Satanás, ok? Então, é muito importante que os irmãos compreendam o seguinte, Nós estamos falando de uma igreja que tinha comunhão com Deus, como era o nome desta igreja? O nome desta igreja, vamos lá, todos que, só quem dá no culto, como era o nome dela? Filadélfia. Então, observem bem, aí vamos lá agora para o português, os irmãos, depois a gente volta aí. É, muito bem. Eis que eu, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Irmãos, primeiramente vamos falar, coloca os pontos lá, Jorge, para quem quiser anotar. Primeiro, o que é a sinagoga? Depois, o que é a sinagoga de Satanás? Os judeus no aspecto futuro. Por que Israel virou sinagoga de Satanás? Os dois tipos de ramos, por isso que eu pedi para cantar aqui, e a Ellen cantou muito bem, que nós vamos explicar isso aqui, né? Quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, fazendo um curso, eles cantavam muito esse hino aí, Oliveira, e era muito bonito, porque eles cantam muito bem também lá em dupla, né? Comparando a Filadélfia e Esmirna, coisas para as quais não temos respostas, o importante é ser fiel, o segredo para a bênção. Ok? Então, nós temos muitas coisas aqui, e você que está comigo aqui, nos acompanhando também, adorando a Deus, você vai pegar a sua Bíblia e vai começar. Vamos lá para o versículo. Eis que eu farei aos da sinagoga. Essa palavra lá, que é composta, sin, essa palavra que é no grego lá, ela é composta, ela está falando da sinagoga. E é muito importante, porque quem desenvolveu o sistema de sinagoga foram os judeus no período do cativeiro. Depois que o templo foi destruído, eles começaram a viver e a se congregarem, a se reunirem nas sinagogas. Ouçam bem isso. As sinagogas, elas, é muito importante aqui, os irmãos atentarem, que elas se espalharam no meio dos judeus e até mesmo aonde tinham os cristãos, tinham as sinagogas judaicas, e elas foram instrumentos muito importantes, porque quando Paulo chegava em um local, o primeiro lugar que ele ia aos sábados era a sinagoga dos judeus. E lá ele procurava falar a palavra, mas como depois alguns não queriam, ele saía da sinagoga, e isso está em Atos 19, isso está em Atos 14, isso está em Atos 16. Mas quando Paulo chegava em um local, como ele era judeu, um judeu transformado, um judeu convertido, o primeiro lugar que ele ia era para as sinagogas. Ele ia para as sinagogas. Coloque bem aí, Atos 13, verso 13 e 15, vamos lá. Isso aqui é muito importante vocês atentarem. Atos 13, 13 e 15, vamos lá. Como é que diz aí? E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Isso, pode ir. 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Entrando na sinagoga, eles assentaram. Então, vejam bem, como não tinha mais, depois que o templo foi destruído, lá do período do cativeiro, veio essa ideia da sinagoga. A sinagoga, irmãos, era como se fossem pequenas congregações espalhadas onde tinha judeus para orarem, para buscarem ao Senhor, servirem a Deus. Então, esse modelo aqui, as igrejas cristãs adotaram um modelo de congregações firmadas na ideia das sinagogas. Vocês sabem que, antes da destruição do templo em 70, pelo general Tito, nós sabemos que nós temos lá, em 586, a destruição por Nabucodonosor, mas perceba que, a partir do cativeiro, aí surge essa ideia da sinagoga. E por que a sinagoga era importante? Ela não servia apenas para o culto. Durante a semana, fora do shabat, ela era usada para as reuniões sociais, ela servia para outros fins. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez questão de se congregar na sinagoga. Aquelas pessoas que inventam e que não sabem o que é Bíblia, que dizem que não precisa ninguém se congregar, que não precisa estar na igreja, que a igreja tem muito defeito. Vocês já viram aí na internet as pessoas dizendo assim, eu não vou mais para a igreja, a igreja é cheia de defeito. Veja bem, Jesus sabia que tinha problema nas sinagogas, mas ele ia para as sinagogas. Vamos ver bem, Lucas 14, verso 16, coloca aí. Lucas 4, só para os irmãos terem uma ideia. 4, 16, vamos lá. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume... Espera aí, ele entrou num dia de sábado como? Segundo o seu costume... Ou seja, Jesus constantemente nos sábados, ele ia para onde? A sinagoga. Para a sinagoga. Você tem que entender a Bíblia, irmão, vá acompanhando a Bíblia, pegue a sua canetinha, vá anotando, é mesmo. Quando aquelas pessoas começarem a falar o que não convém, que não entendem o que é Bíblia, aí você vai mostrando aqui, Jesus foi para a sinagoga como de costume. E aí levantou-se para ler. Então, está bom esse versículo aí. Nós estamos mostrando que as igrejas de hoje, que têm o modelo de congregações, segue o padrão que os judeus desenvolveram das sinagogas, que são as ditas congregações. Esse é o modelo que nós seguimos, baseado nessa função. E quando eles se reuniam nas sinagogas, se vocês observarem, havia o trabalho para os adultos e as crianças que ali adoravam e glorificavam a Deus. O que faziam na sinagoga? Adoravam. O que faziam na sinagoga? Eles cantavam. O que faziam na sinagoga? Estudavam as escrituras. Vamos ver lá, Jorge. Volta lá para Lucas 4, coloca agora o 17. Porque é muito importante. Olha aí, vamos lá. Foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Isso. Muito bem, tá bom. Então, o que acontece? Na sinagoga, eles oravam. Na sinagoga, eles cantavam. Na sinagoga, eles liam a palavra de Deus. Esse era o modelo de culto que se fazia na sinagoga. Adorava a Deus, orava e lia as escrituras. Olha aí. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Então, na sinagoga, eles estudavam as escrituras. Na sinagoga, eles oravam. Na sinagoga, adoravam a Deus. É isso que pode acontecer num culto. Pastor, o que eu vou fazer num culto? Vocês já viram aqueles irmãos que dizem assim. Hoje foi tremendo. Hoje foi tremendo. Irmão, se um culto que todo dia eu prego a palavra de Deus não for tremendo, o que vai tremer mais aqui? Aí eu quero que vocês me digam. Tem irmão, pastor hoje lá foi tremendo. Tremendo, irmão. É isso aqui. Que se tu obedecer, que é tremendo. Se tu ouvir Bíblia e servir a Deus, é isso que é tremendo. Aí pronto. Olha, eu vejo. Eu ando, irmão. Já vi pregador. Eu já vi curandeiro. Eu já vi. De todo jeito. Eu já vi. Eu já vi pregador. Eu já vi pregador fazer. Olha, nós estamos aí com tantos dias de jejum. E aí você vai. Já vi tudinho. Já vi isso. Eu já vi eles forçando para Jesus curar. Me lembro que um pastor, não vou citar o nome aqui. Ele fez umas campanhas de tantos dias de oração e jejum. Aí disse, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Aí pronto. Aí quando chamou o povo, botou as cadeiras, botou. Aí chamaram os cegos. E aí ficou. Diz isso que tu está vendo. Diz isso que tu está vendo. Não, estou vendo assim, estou embaçado. Não, é um milagre. Mas vai. Irmãos. Irmãos. O que que nós queremos com isso, meus irmãos? O Senhor Jesus pode curar, pastor Azel? Pode. Aqui, quantas pessoas aqui não já foram curadas? Mas essas curas que elas são feitas para arrecadar dinheiro, para transformar pregador em famoso, isso é totalmente antibíblico, irmãos. É totalmente antibíblico. Ou a pessoa que diz, olha, venha para cá. Olha, Deus está operando aqui. Está bem aqui o envelope. O envelope é tentar comprar as bênçãos de Deus com dinheiro. Nós não podemos ter essa postura. E esse negócio de você andar dizendo, hoje o culto foi tremendo. O que é culto tremendo? Aí eu quero que você me diga. Porque culto tremendo, irmão, é quando tu obedece Bíblia. Não é assim? É quando tu obedece Bíblia. E agora, quando tu não obedece Bíblia, aí pronto, tem irmão que pensa, irmão foi tremendo. A irmã fulana de tal marchou hoje lá. Sim, a irmã que marcha no culto é tremendo no quê? Porque se ela marchar, só quem está marchando é ela. A Bíblia edifica toda a igreja, gente. Meu Deus do céu, tem gente que não aprende. É, Paulo, hoje foi tremendo. Eu vou mostrar para tu aqui. Irmãos, olha, Deus abomina quem só anda atrás de bênçãos e não quer obedecer. Coloca bem aí. Deuteronômio 28, 47. Olha o que Deus vai dizer aqui. Vai lá. Como é que diz? Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria. Com alegria. Bondade de coração. Bondade de coração. Pela abundância de tudo. Deus fez tudo por Israel. Mas Israel não tinha uma coisa na vida deles. Não tinha obediência. Não tinha obediência. Por isso que Deus está dizendo assim, ó. Eu não vou querer mais nada com você. A Bíblia diz no Salmo 100. Servia ao Senhor com? Com alegria. Então, o que é culto tremendo? Pastor Ziel. Culto tremendo é quando você tem crente sedento no culto. Culto tremendo. Irmão, teve um culto que Jesus foi na sinagoga que o culto não prestou. Ele disse só coisa boa. Mas não prestou o culto. Para alguns que estavam lá, o culto não prestou. Vamos voltar para lá. Vou mostrar. Jesus. O culto de Jesus não prestou nesse dia. 4, 18. Vai lá. Olha as coisas lindas aí que Jesus diz. Vai. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. É. Enviou-me a curar os contritos de coração. A proclamar a liberdade aos cativos. Isso. E restauração da vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos. A anunciar o ano aceitável do Senhor. Pode ir. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Sim. Então começou a dizer-lhes. Hoje cumpriu esta escritura, essa escritura em vossos ouvidos. Oraram, cantaram, leu a palavra e depois que terminou ele disse. Hoje se cumpriu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para libertar, para curar, para salvar. Hoje se cumpriu. Vai lá. O que acontece agora? E todos lhe davam testemunho. Não, é o outro, não é, Jorge? É o 19, não é? Vai. Esse aí? Não, é isso. Agora o 20, vai. Vamos lá. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Depois que ele pegou, leu. Vamos aprender a fazer culto. Depois que ele terminou de ler o livro, explicou o que foi que ele fez. Rodopiou. Ele fez o quê? Se sentou. Agora vai. Aí todos ficaram nele. Pode passar, Jorge. Então começou a dizer-lhes. Hoje cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Eles pregavam sentado, irmãos. Eles se sentavam e explicar. Era normal naquela época. Depois do século XVII, com os grandes avivalistas, os avivalistas como o John Wesley, Charles Pujon, George Witherfield, aí começou o D.L. Moody, aí começaram os pregadores, como eu estou falando aqui. Mas os cultos antigamente eram um sentadinho. Talvez você não ia gostar dos cultos, não, de antigamente. Porque era assim, olha. Era sentado no chão, aí ele ficava aqui sentado e pronto. Aí ele ficava falando aqui, um ouvindo aqui, outro falando aqui. Era desse jeito. Vai lá. Aí o outro verso lá. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia. E todos lhe davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Vai. E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Olha aí. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Então, eles não desenvolveram a mesma fé, a mesma crença verdadeiramente para com Jesus. Então, primeiramente você tem aí o sentido de sinagoga, ok? É muito importante você atentar para essa particularidade que a própria Bíblia, a Palavra de Deus, ela está fazendo aí, ela está falando para nós, ok? A segunda coisa, coloca lá Jorge, vamos lá, seguindo o nosso texto lá. Segundo, o que é sinagoga de Satanás? Agora, o Senhor Jesus inspirando o autor do Apocalipse, João, ele começa falando agora para os judeus. Os judeus, ouçam bem isso, volta, isso está aí. Sinagoga de Satanás. Por que que Jesus chamou os judeus, aliás, João, através do Senhor Jesus, se dirige a esta igreja e chama os judeus de sinagoga de Satanás? Isso aqui é muito pesado. Às vezes vocês me vêm pregando e aí dizem, olha, tem isso na igreja, tem aquilo? Olha o que Jesus fala. Eu estou chamando esses judeus sinagoga de Satanás. E aqui, o que que tem? Como é que Jesus se dirige a um povo que foi eleito no Velho Testamento? A um povo que tem promessa? A um povo que se originou de Abraão? A um povo que é uma nação escolhida? E por que que Jesus está chamando os judeus de sinagoga de Satanás? Deus tem um plano para com os judeus. Deus tem um projeto de vida para com os judeus. Mas para Deus, judeu não é só quem nasce ou que tem sangue de judeu. Judeu, para o Senhor Deus, é aquele que obedece a sua palavra. Ele matou muitos judeus que foram desobedientes a sua palavra. Então, o Senhor Deus, ele não respeita sangue. O Senhor Deus não respeita origem. O Senhor Deus respeita fidele, fidelidade. Principalmente, Israel não foi escolhido, ouçam bem essa gente. Israel não foi escolhido porque fossem o melhor povo da terra. Tinha gente melhor do que Israel. Israel não foi escolhido porque fosse o melhor, porque tivesse muitos dões que atraíssem a Deus. Nada disso. Deus, na sua soberana vontade, escolheu Israel e acabou-se a conversa. Agora, Israel, no trajeto da sua existência, abandonou o propósito de Deus. Por isso que Israel ficou à parte. Ficou à parte. Só para vocês terem uma ideia, aqui, vamos lá, para Deuteronômio, capítulo 8. Isso é muito importante, irmãos. Deuteronômio, capítulo 8. Vocês podem observar aí que o Senhor Deus... É o 7, Jorge. 7, verso 6 e o verso 7. Anote isso, irmão. Porque tem muitos cantos aí que não entendem Bíblia. Aí, fica, olha, o Israel, o Israel. Deus tem um plano com Israel. Deus ama Israel. Mas, assim como Deus ama o Brasil, Deus ama Israel. Assim como Deus ama os Estados Unidos, Deus ama Israel. Agora, olha o que ele diz aí. É Deuteronômio 7, verso 6. 7, verso 6. Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o teu povo, o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Isso, vamos lá. Olha aí. O Senhor não tomou prazer em vós. É aqui. O Senhor não tomou prazer em vós. Nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Olha aí. Pois vós ereis menos em número do que todos os povos. Vai, pode ir. Mas, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de faraó, rei do Egito. Aquilo que ele prometeu para Abraão, aquilo que ele prometeu para Jacó, aquilo que ele prometeu para José, aquilo que ele prometeu, ele disse, é por isso que o Senhor Deus está cumprindo isso aqui. Não é porque vocês são perfeitos, não é porque vocês são bons, não é porque vocês têm algo especial de Deus, não é porque você é eleito, tu não tem nada para Deus te eleger, para Deus te escolher. Ele mesmo me salvou e te salvou por causa de Cristo. Ele não determinou lá na eternidade você ser eleito, que tu não valia nada. Ele escolheu, ele elegeu Jesus. E aí a Bíblia diz que, está lá em 1 João 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo todo. Então, nunca se arrogue pensando assim, que tu é eleito. eu sou eleito, Deus olhou para mim, eu sou eleito. O Senhor te escolheu, foi Jesus Cristo que é o eleito. E nós somos eleitos em Cristo pela fé. É por isso que a Bíblia diz claramente, olha, a Bíblia diz lá em Isaías, as nossas justiças são como o quê? Pronto. Então, aí você rejeite essas ideias que esse pessoal ensina por aí. Então, Israel, só pelo fato, ouçam bem essa, pelo fato de Israel se achar povo escolhido, povo da promessa. Vocês estão vendo aí que tem um bocado de crente que anda com isso. Irmão, Deus foi com a minha cara. Olha, não procura ser fiel não, para tu ver isso, tu não se lasca todinho. Vai com esse negocinho, velho. Deus foi com a minha cara. Ele tem algo comigo. Aí tem gente que diz, rapaz, Deus tem um chameguinho com a fulana. Vai nessa. Não tem esse pessoal que anda com isso? Eu sou xodó. Como é que ele diz? Eu sou xodó de Deus. Xodó, tu não é xodó de nada. Tu não vale é nada. Se não for o amor de Deus, nem eu e nem você estaríamos aqui. Mas a Bíblia diz, porque pela graça sois, salvo. Está lá em Efésios 2, 8, 9. Não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das vossas obras. Para que ninguém? Então, irmão, é pela graça. Está lá em Tito 3, 5. Sendo de novo gerados. Não é assim? Está aí, irmãos. Olha aí. Não por obras de justiça que houvéssemos feito. Não são as tuas obras. É um negócio pesado. Agora vamos analisar. Se você andar afobando, aí os judeus andavam afobando. Irmão, esse negócio de você achar que é eleito, esse negócio de você achar que é especial, isso te transforma num crente tão besta. porque quando eu recebo a salvação em Cristo, eu vivo me humilhando e dizendo como Paulo, quem sou eu, Senhor? O Senhor usou de misericórdia para mim, que era um miserável pecador. Você vê que Paulo diz, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, eu nem mereço. É assim. Esse negócio de você andar afobando, coloca bem Mateus 3, 3. Coloca dos 5, só para me ver uma coisa aí. Mateus 3, 5. Vamos lá. 3, pode passar. Vai. Acho que é no 7, 8. Olha aqui. Vamos lá. Lê isso aí. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pode ir. Olha aí. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vai. E não prezo mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Está vendo? Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vocês estão pensando o quê, bando de judeus? Só porque vocês dizem que tem pai por Abraão, Deus não está se importando não, porque Deus quer que vocês tenham frutos dignos do quê? De arrependimento. E ele ainda diz mais. E se vocês pegarem com besteira, dessas pedrinhas que eu estou pisando aqui, próximo ao Jordão, Deus pode fazer o quê com elas? Levantar filhos. Então, aqui vocês podem perceber uma coisa muito interessante, irmãos. Os judeus, agora vamos voltar para lá, Jorge, nos apontamentos. Os judeus, ouçam bem isso, os judeus foram escolhidos, como nós já lemos aí em Deuteronômio 7, 6, foram escolhidos para prosseguir com o projeto de Deus. Mas, ao longo da jornada, se vocês analisarem, os judeus se opuseram a Cristo, se opuseram ao Evangelho, se opuseram à Igreja, rejeitaram a Jesus Cristo. A partir desse momento, que os judeus negam a divindade de Cristo, negam a Jesus Cristo e começam a perseguir a Igreja, o que que os judeus se tornaram para Jesus? Ah, vamos lá agora bem forte. O que que os judeus se tornaram para Jesus? Vamos lá, só quem tem boca, diga bem forte, se tornaram o quê? Mas não era o povo eleito. Não é isso? Não é o povo da promessa. Olha como é que Jesus chama os judeus de Filadélfia. Como é que ele chama os judeus de Filadélfia? Sinagoga de Satanás. Olha, irmão, se tu anda na mentira, eu sou evangélico, eu sou da Assembleia de Deus. Olha, se tu anda na mentira, no adultério, na falsidade, tu está dentro da igreja, canta no vocal, canta no coral, aí é todo desmantelado, desmantelada, Jesus te chama de quê? Sinagoga de quê? De Satanás. Panelinha na igreja, grupinho na igreja, fuchicada na igreja, como é que Jesus chama? Sinagoga de Satanás. Esses judeus aí andavam batendo no peito e dizendo, nós temos por pai o quê? Abraão. Aí Jesus vai dizer, agora é só Jesus, coloca bem, Jorge, 8,33 de João, vai anotando isso, irmão, para tu lá na tua casa, não Jesus, eu não quero ser sinagoga de Satanás, não, eu não quero ser sinagoga, não, vai lá. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Os judeus aí se amostrando, nós temos a promessa, somos o escolhido, nosso pai, nosso pai, quem é? Abraão. Nosso pai é Abraão, aí Jesus, tá bom, vai. e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Agora vai, eu acho bonito isso, vai. Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vai. Eita, rapaz. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Vai. Se, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, olha o que Jesus vai dizer para eles agora. Coloca o 44. Olha aí, vem aí. Como é que diz? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Pronto, vem aí, vem aí. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês são judeus, vocês são de fato o povo da promessa. Nasceu da descendência de quem? Agora, o que ele está dizendo aí? Qualquer pessoa, qualquer pessoa vai explicar isso bem aqui, até melhor do que eu, não é? Até melhor do que eu. Vem, irmão, explicar aqui tu. Irmão aí, vem explicar aqui. Vem aqui. Quem é a irmã aqui? Rapidinho, vem um irmãozinho aqui, só para você entender. Tu vai explicar aqui para o povo, para não dizer que sou eu, porque que Jesus chamou esses judeus também de sinagoga do diabo, sinagoga do cão, sinagoga do satanás. Um irmãozinho, vem aqui para não dizer, é o pastor Zéu, corre aqui irmão, rapidinho. Cadê a irmã? A irmãzinha, o irmão, tu quer explicar? Vem. Quem é? Vem, não, mas é rápido, é quem quiser vir. Venha. Cadê uma irmãozinha? É só para, eu não quero nem pastor, nem diácono, porque ele diz, não é um pastor, é um diácono, é qualquer irmãozinho, corre aqui, corre, corre ligeiro. Bora, um irmão, uma irmãzinha, venha para cá, para tu explicar aqui para o povo, por que que Jesus disse que eles eram da sinagoga de Satanás? Cadê, cadê? É o irmão, uma irmãzinha bem simples, uma irmãzinha para dizer, não, é porque ali é formado em teologia, aí está com a ideia, cadê, 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 cadê? Bora irmão, corre aqui, irmão, a moça, dá aqui, dá aí, fala aí, explica aí irmã, o que é sinagoga de Satanás que Jesus está dizendo bem aí? O Senhor chama eles de sinagoga de Satanás porque nunca se converteram de fato, de verdade, e a palavra não entrava, porque não entrava, não abriu o coração para que a palavra fizesse efeito disso. Mas aí se eu te pergunto, me dá um sinal, olha, está bem aí, está bem no texto, me dá um sinal de que eles eram sinagoga de Satanás, para não dizer assim, ah, estamos acusando injustamente, porque é que bem aí nesse versículo, qual é o sinal que eles eram sinagoga de Satanás? que a palavra nunca fazia efeito dentro deles, nunca tinha novidade. Olha, lê bem aí, lê bem aí, lê, vai. Bensei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Qual é o sinal aí que eles eram de Satanás? Assassinos. Pronto, tá bem aí, é só isso aqui, como é que tu diz que é crente miserável? Aí a tua vida é fuxicar dentro da igreja, é assim ou não é? É matando os outros, é falando mal, é falar mal de pastão, falar mal de igreja, falar mal de tudo. Olha, aí você diz assim, ah, mas tem isso na igreja, na igreja tem homem de Deus, tem mulher de Deus, tem pessoas crentes, sim ou não? Mas quem tá dentro da igreja que tem sentimento de ódio, de vingança, de matar, de destruir, não é do corpo de Cristo, é da igreja de quem? É de Satanás. E tu tem um pastorzão, pulido, doutor em teologia, desde a fundação do mundo, que foi até pastor do Raul Seixas, que ele mesmo disse, não tem a música que ele canta? Ele canta, né? É, tem a música que, eu me lembro que eu morava em Buriti Bravo, eu morava em Buriti Bravo, e tinha um garimpeiro, a mãe dele era crente, eu era um rapazinho adolescente, e aí tinha um garimpeiro, e eu não sei o que esse garimpeiro gostou assim em mim, aí ele dizia, vamos lá pra casa, e eu achava bom que ele comprava coisa pra mim, suco comprava, aí eu disse, eu vou aqui, ele tem dinheiro, e aí ele me levava pra lá, e aí ele botava um som, não tinha aqueles gravadorzão que quando ligava à noite, chegava a luz e ficava, não era? E aí ele botava, aí ele botava essas músicas de Raul 6, e eu nem sabia quem era, depois foi que eu fui entender, aí ele, eu sou não sei o que, da busca de lá, eu disse, é o diabo, porque é do início, não é assim? É o diabo, é, é, aí 10 mil anos, aí pronto, foi pronto, é, o diabo disse pra Jó, eu vivo de, pra Deus, né, eu vivo de rodear a terra, aí o que que acontece? Olha o pastorzão dos judeus, Jesus disse assim, o pai de vocês não é Abraão, não, é, meus irmãos, eu vou mostrar quem é o pai de vocês, eu vou mostrar quem é o pastor de vocês, vai lá, vós tendes por pai ao diabo, o pai de, tem irmão que fica, Jesus, gente, é o seguinte, Jesus é amor, já vem um cara de empregador, Jesus não acusa ninguém, não é assim? Jesus ama todos, é verdade, é bonito isso, eu acho até bonito, gente, os cristãos tem um negócio de atacar as pessoas, oprimir as pessoas, cadê Adiel, cadê? Ele tá perdendo aqui, né, é, bota bem aí, eu sei, tem um irmão que diz, pastor, porque o senhor não faz, porque o senhor tem jeito, eu disse, não, eu vou pregar, é o evangelho, não é? vai, é, ó, irmão, você que veio aqui, se estão te acusando, não liga para isso, saiba que Jesus, é o amor, é, é a graça em pessoa, é assim, ah, como ele te ama, você é especial, eu acredito que tem, as pessoas já tem, te magoado tanto, e você diz, eu vou desistir, aí Jesus diz, tu é fia do diabo, tá aí ou não tá na Bíblia? não sou eu não, meus irmãos, eles se carcam o negócio, nosso pai é quem? aí Jesus diz, não, quem é filho de Abraão, não anda querendo matar ninguém, ô, glória a Deus, quem é filho de Abraão, não tem ódio de ninguém, quem é filho de Abraão, ama, Abraão, ele viu, Abraão, ele me conheceu, e antes que Abraão existisse, eu, eu sou, Abraão procurou, foi obedecer, como é que você diz, que é do corpo de Cristo, e quer matar o irmão, matar a irmã, falar mal do outro, irmão, não é de Deus, olha, eu digo para Deus de madrugada, todo dia, Senhor, eu estou pregando aqui no Tirirical, de noite, de dia, eu digo até aqui no colegiado, não digo aqui, para os pastores, eu prego de dia, eu prego contra a inveja, eu prego contra o pecado, eu prego contra o inferno, eu prego contra tudo, porque nós queremos, que isso é para mim também, para ter vida santa, agora, Jesus não é Pai, Jesus não é Deus, de quem tem ódio, de quem tem inveja, de quem fala mal, de quem anda criticando os outros, de quem é sacártico, de quem anda odiando os outros, Jesus não é teu Deus, ele não é, ele só é Deus, de quem obedece a sua, olha aí, como é que diz, servindo aí, vós tendes por Pai ao quem? vós tendes por Pai ao diabo, ao diabo, e quereis satisfazer os desejos, do vosso Pai, ele foi homicida, desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, olha aí, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, e Pai dá mentira, ele é mentiroso, e é o que mais? Então, quem ama mentira, é filho de quem? Quem anda espalhando mentira, é filho de quem? Quem anda odiando, a ponto de matar o outro, é filho de quem? Quem anda fuchicando, e quem anda inventando mentira, é filho de quem? Ah, então eu vou mostrar bem aqui, outra coisa, lá em Prové, Pai, eu gosto da Bíblia, e pastor é porque, ai pastor, o senhor está certo, é, eu fico só olhando essas coisas, Manhattan Mangani disse assim, o Jesus que eu amo, é o Jesus de Mateus 5, bem-aventurado e humilde, bem-aventurado, eu disse, o Manhattan Mangani não sabia ler Bíblia, porque ele não leu o restante dos capítulos, em que Jesus começa, se tu odiar o outro, se tu olhar para a mulher, tu já entrou, foi para o inferno, não é assim que ele prossegue? Ai a pancada come, irmão, o pessoal só lê textos que agradam a eles, o Jesus que eles querem, é só o Jesus que diz, limpo de mão, puro de coração, faça a paz, é só o que eles querem, eles não querem o Jesus que diz, arrependei-vos, ele não quer o Jesus que diz, sejam santos, ele não quer o Jesus que diz, larga o pecado, ele não quer não, agora essas outras coisas, eles querem, irmão, você entende, e aí pronto, eu não sou pregador romântico, eu sou pregador da Bíblia, se você quiser, pronto, coloca bem aí, nós vamos ler aqui, bem direitinho, irmão, é o verso, capítulo 6, o verso 16, aí já está no Velho Testamento, é por isso que teve um homem que não gostava do Deus do Velho Testamento, olha aí, vai, Cadê o som aqui irmão? Estas seis coisas o Senhor odeia, vai, e a sétima sua alma abomina, ele abomina, olhos altivos, eita, língua mentirosa, para aí, para aí, para aí, tem irmão, tem irmão que o olhazão dele, não é para ninguém não, tem irmã também, tem irmã que é assim, ela entra na igreja, parece que está com, nem olha para um lado, nem para o outro, Padre Senhor, irmão, Padre Senhor, Padre Senhor, Padre Senhor, não, vai, língua o quê? Língua mentirosa, língua rexarive no fuxico, tanto fuxico, porque o teu nome está dentro, vai, mãos que derramam sangue inocente, o matador, vai, o coração que maquina pensamentos perversos, tem irmão aqui na igreja, que ele está sentado, mas na hora que a gente fala uma coisinha, meu Deus, coração velho dele, já faz o quê? Só pensa o mal, por quê? Porque não é lindo, não é puro, vai, pés que se apressam a correr para o mal, tem irmão que na hora que sabe do negócio ruim, o pé dele corre para a casa do outro fuxiqueiro, mais do que ele, aí ele diz, vou já contar para o Antônio que eu não aguento essa, aí o pezinho dele, a maratona dele é só para fuxico, evangelizar, a Bíblia diz assim, quão formosos são hoje, dos que anunciam o quê? As boas não, agora tem uns perto que anuncia só, só fuxico, irmão, eu não tenho, tem irmão que, eu tenho esse meu celular, aí eu nem, eu nem coloco, a pessoa botou a notícia, tu já sabe, eu vejo aqui nos grupos, até mesmo de pastor, todo mundo gosta de fuxique, irmão, todo mundo, isso aí é geral, a gente é curioso mesmo, na hora que bota, tem uns aqui, tem um saliente que bota aqui, e diz, bomba, não é assim? Bomba, aí a gente diz, assista até, aí a gente vai, só não quebra o celular no final, porque a gente não encontrou ele, porque ele, é só enganar da gente, mas todo mundo gosta disso, todo mundo é curioso, só da natureza humana, agora, você usar seu dedo, para espalhar o que é mal, aí é outra coisa, meu irmão, abriu aqui o negócio, você vê o que está acontecendo nos bairros, aqui, não é pecado não, porque tu, é, agora tu pegar a tua mão, teu dedinho, para digitar, maldade contra os outros, aí é que não convém, porque mostra, que tipo de coração é o seu, vamos lá, o que tem mais aí? A testemunha falsa, não presta, vai, que profere mentiras, vai, e o que semeia contendas entre irmãos, tudo Deus abomina, Deus odeia, Deus rejeita, tem mais? É, é isso aí mesmo, pronto, não, meu tempo aqui já foi, eu falei quantos pontos aí, hoje, todos, bota lá para mim lembrar, então nós vamos continuar, eita, mas aí está aí, sinagoga de, satanás, olha irmão, os judeus deixaram, esses aí, deixaram de serem, judeus para Deus, quando começaram a falar mal de Jesus, da divindade de Jesus, eles quebraram esse pacto, essa aliança, coloca só aí Jorge, para a gente, ver Romanos 2, 28, 29, aí a gente finda aí, porque não é judeu, o que o é exteriormente, está vendo, não, eu sou de sangue, Deus não está nem ligando, tu pode ter nascido em Israel, tu pode falar hebraico, tu pode usar talite, tu pode usar amenorá, tu pode fazer o zorrá, tu pode ser o que tu quiser de Israel, se tu não tiver a fé verdadeira, em Deus, em Cristo, para ele não tem valor nenhum, porque não é, não é judeu, o que o é exteriormente, nem é circuncisão, o que o é exteriormente na carne, tem rito, tem circuncisão, tem oblação, tem tudo, mas Paulo, agora vai dizer o que é judeu, mas é judeu, o que o é no interior, isso, e circuncisão, aqui é do coração, olha aí, no espírito, não na letra, cujo louvor, não provém dos homens, mas de Deus, pronto, aí você já sabe, irmão, pronto, aí tu quer mais, coloca bem aí, Gálatas 3, 28, aí Jesus terminando de acabar com tudo aí, pronto, vai, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, olha, não há judeu, nem grego, nem Cristo, vai, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, aqui está falando da espiritualidade, em Cristo Jesus, acabam, pronto, aqui pode ter homem, pode ter mulher, mas em Cristo Jesus, o homem tem o mesmo direito, a mulher tem o mesmo direito, lá no céu, o sacerdote não é maior do que a mulher, nem a mulher é maior do que o sacerdote, acabou, lá no céu, todos nós somos iguais, e vamos entrar pela porta, por causa do sangue de Jesus, só quem pode glorificar a Deus, eita, hoje tu vai sair daqui dizendo, foi tremendo, direto para o teu irmão, o que foi tremendo, diga aí, foi tremendo, chegar em casa lá, tu diz, tremeu tudo, aí o irmão vai perguntar, tremeu como a palavra, entrou no meu coração, vai me fazer mais crente, foi tremeu, amém, Deus abençoe, Obrigado.